E aí galera, como cês tão? Eu duvido você acertar o nome dessa música Não sabe? Nope Depois do termo do vídeo de hoje eu vou tentar divulgar o nome da música em um segundo Eu já chamei meus dois únicos amigos pra participar E esse foi o resultado Que música é essa? Sonic Mario, Sonic E antes de continuar o vídeo eu quero falar com você que joga Fortnite Obrigado patrocinadores Eu vim falar de um mapa chamado Outlaw Corral Eu nem sei se é assim que fala Outlaw Corral Outlaw Corral Sim Que é o mapa no Fortnite baseado no tema do Velho Oeste A gente tem 16 jogadores que só um vai sair vivo 16 jogadores e cada pessoa vai se classificando até chegar nas finais Que aí vai ser um contra um E é basicamente isso O mapa é todo caracterizado de Velho Oeste As musiquinhas, o mapa Ah, é tudo tão bonitinho Eu até joguei umas pastinhas com o meu inscrito e foi muito divertido Eita hou caixa É Ciclope Se você gostar de jogar no mapa é só clicar em jogar E até a aba pra colocar o código da ilha E botar esse código que tá aparecendo na tela E é só clicar pra jogar e se divertir E também lembrando que os mil primeiros jogadores que entraram no servidor do Discord do Woodlock Coral Vão ganhar acesso aos novos jogos que eles lançarem no Fortnite Então se vocês quiserem, tá o link na descrição Eu tenho certeza que vai valer a pena Bom, e é basicamente isso o mapa, espero que vocês gostem E obrigado patrocinadores por patrocinar o vídeo Valeu Fui! Hum, quem ganha, ganha 20 no Pix Eu aceito Eu tô precisando de 20 no Pix Demorou então Ah, então isso é tipo aquele negócio do Silvio Santos Que mistura com torta na cara É isso mesmo Mas não tem a torta e nem o Silvio Santos Tem um Douglas Solo E 20 reais Tenta de ver, que música é essa? Ah, é Iron Man Certeza? Absoluta Hoje o cara tá escutando Iron Man Mas eu nem ouvi nada Acertou Caraca Ele acertou, minha Todd Hum Que me fio, que me fio Ah, aí você me fode Ah, nunca ouvi essa porra da minha vida, mano Quer passar pro Matheus? Passa Matheus Que me fio, que me fio Fio, do Metallica Ah, acertou Ah, no Vou ser café com leite com você Se tu não acertar isso aqui, tem um merda Ah, vai se fuder, mano Ah, pode, mas você é burro também, mano Tu não sabe qual que é? Não, mano Pera, tu não sabe Não Ó Nunca ouvi isso na minha vida, velho Tu quer que eu passe pro Matheus ou tu quer que eu troque de música? Passa Foda Não, troca, troca, troca Troca, outra música Ah, isso é Link Park Ah, qual que é o nome? Atrás So Hard Link Park Ganou? Eu vou considerar que você acertou É Nambi? Não, in the end In the end Isso, in the end Isso, dance football Vai, ó Once upon a time It's raining and it's frying Not too far away It's far away É essa aí Agora o nome Calma, vou cantar a música até eu lembrar Mano, é The Batman o nome dessa música, não é? É do Batman É The Batman o nome da música Tá, foda, eu vou considerar que você acertou Vou considerar que você acertou Mas o nome não é The Batman? Ah, é Waste Waste Não, não É something in the way, mano A ideia dele tava certa É o nome da música Something in the way? É, something in the way, ó Tá, agora vamos mudar um pouco o nicho Agora a gente vai pra ir lá com mais otaku Ih, aí fodeu Ai, me quebrou Que música é essa? É, MC Mudinho Calma, porra Aquela música lá daquela opening daquele anime muito bom lá que todo mundo gosta É só tentar adivinhar o anime pela música Your name? Não Se você fosse um anime, qual anime você seria? Cara, você não sabe que música é essa, véi Vamos lá, esse aqui Fala, Naruto Pode ir de novo? Pode ir de novo? Fala, Naruto É Naruto, né? Ganhou 10 pontos É Naruto? Era Naruto, pô É fudendo, mano Era Naruto mesmo? Era Naruto mesmo Eu falei isso Ah, é música da fechadura, né? É aquela música da fechadura Nossa, por que eu falei pra ele, mano? Os contários Tu literalmente deu a resposta pra ele É a música da fechadura Agora eu lembrei Agora, esse é o anime Bora lá, Matheus Bora ver se tu tá sabendo, hein? Nossa Nossa, eu conheço, eu conheço Calma aí Não vale pensar Ele vai pesquisar no Google Não vai pesquisar nada É Full Metal? Não, não é Calma lá, muito legal daquele anime lá Não, tem que tentar adivinhar Tenta adivinhar Pode chutar, chuta qualquer um, mano É Demon Slayer? Não Não é Demon Slayer Calma, qual o anime que é, mano? Agora tu, Tony, bora Attack on Titan? Não, também não Attack on Titan Mano, eu conheço essa música Ah, eu sei Eu conheço essa música Mas não sei de onde é, tá ligado? Já sei É daquele anime Que tem uma mina coelho Que tem um viado Pô, é isso? Eu não assisti, não Eu não assisti isso, não Tá chegando Tá escrito Tá quente Tá quente Uma orelhinha de coelho Tá quente É Bunny Girl Senpai? Cara Ele não botou a resposta Não, tava na minha vez Tava na minha vez Tava na vez dos dois Tava na minha vez Tava na minha vez Essa é fácil Essa é fácil Ah, mano Elden Ring Elden Ring Eu, agora tu É Never Fade Away Do Cyberpunk Não Não Não, eu não Ah, Halo Halo, Halo Nossa Finalmente Mas aquele vento ali Tu não dá pra dinheiro Mano, por que que pra mim É um vento, velho Sonic Mario, Sonic Bora, Matheus Agora o próximo jogo é retro Um segundo só Mario Mario Mas deixa o autônio ganhar bem, mano Eu falei Desaleatório Que jogo é esse? Tenta de ver É É Body and the Bind Forest Não Hollow Knight Como é? Hollow Knight? Não Ah, é Caraca Aquela porra Aquela mina ruiva Que fica pulando De pau em pau Excelente Falei primeiro Valeu, mano Ele falou primeiro Ele falou primeiro Quem falou primeiro? Deixa eu ver Eu falei Eu falei Eu repelei Eu repelei Eu vou ficar pulando De pau em pau Excelente Mano, foi os dois Falando ao mesmo tempo Whatafuck Ah, então dá 10 De pau Você tem uma cada, mano Deu, era 5 pontos Para cada Aquela porra de menina ruiva É Que sai pulando De pau De pau Parece a minha ex Kuduro Não, não O nome do cantor Kuduro Como é que ele sabe disso, mano? Mano, ele é muito pensível Eu sou muito fã do Geloso Furioso Sou muito fã do Geloso Furioso É Thiago Fonseca do canal Boom Não Eu acho que ele merece um pôr Que banda é essa? Calcinha preta Porro Boys Porro Boys Não, valeu não Não, valeu não DJ Miss Bin Laden Agora, esse cara Esse aqui Banda Deja Vu Meu Deus do céu Banda Deja Vu Gente, pelo amor de Deus, né? Eu sei qual é Mas não sei quem canta Nem É Pablo Vittar Nossa, Pablo Vittar Caraca, que demora, mano Ai, meu Deus Ah, é Katy Perry Katy Perry Ah, que merda Minha mente nem sempre Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift é o começo Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Não, a música de Taylor Swift Começa assim, mano E qual é o jogo? Eu sei qual é Eu sei qual é Não sei Qual é o jogo? Qual é o nome, meu Deus Sabe? Together Caraca, é real, mano Parece mesmo, né? Parece Ela copiou, mano Copiou o Charlie Brown Taylor Swift Que merda Caraca, o cara é muito Cara, como é que você lembrou o nome desse? Filha da puta Não, ó, tema Agora é tema dos filmes É tema dos filmes Não tem como vocês errar agora Peter Pan Avatar, mundo estranho Homem-Formiga Deadpool Deadpool 2 Logan, Eternos Viúva Negra Avatar 2 Simpsons Taylor Swift Floorida Ele acertou Taylor Swift, mano É Floorida mesmo Pô, vai ficar repetindo Eu não viro, mano Ele fala Taylor Swift Taylor Swift Nossa, essa Pior que essa Realmente é Essa é a minha Eu botei só pra ver se ele caia, né, mano? Taylor Swift Ah, tá esperto, né, Tony? Mas isso aqui não valeu, não Nossa, Kanye West Gold Digger Nossa, mãe Então maldito, tá, véi? O Chimalone Nossa Do Olympus Do Olympus, carai Boa, Matheus Matheus ganhou os 20 reais Parabéns, Matheus Isso é muito foda O cara é muito bom, né, mano? O cara sabia todas as músicas, tudo É isso, parabéns, Matheus Valeu, galera E aí, mano?